Esta aqui é a única loja da Selmar em Porto Alegre. A Selmar é uma fábrica que tem 60 anos de mercado e tem muita tradição. Quer dizer, o avô fez com a Selmar, o pai fez e agora o neto está fazendo. E uma fábrica que fica 60 anos no mercado, as pessoas podem confiar, tem qualidade. Inclusive o trabalho do pessoal, os montadores aqui, são treinados dentro da fábrica. Tanto os montadores, como os projetistas, os arquitetos, todos têm o treinamento dentro da indústria. Na Universidade Selmar, chama, né? Isso mesmo. Outros diferenciais aqui da Selmar, 720 cores de revestimentos, né? 720 cores em vidro, laca e pintura fosca. Imagina, uma delas vai ficar linda na sua casa. É muita cor para escolher, né? É muita variedade. Eu quero saber o seguinte, outro diferencial desta loja aqui, o setor de obras é muito importante. O pessoal não se preocupa com absolutamente nada? Nada, Ana Paula. O pessoal nos entrega a chave, né? Nós fizemos toda a parte de reforma, pintura, gesso, iluminação, projeto elétrico. Piso. Piso, demolição de parede, aberturas, instalação de ar-condicionado. Tudo isso é feito pela equipe, que são os arquitetos que trabalham aqui dentro da Selmar. Aquela parte chata, suja de obra. Ninguém precisa se preocupar, vocês fazem tudo. Nada, nada. É tudo com a gente. Olha que beleza. Além disso, o Showroom está trocando até 60% de desconto no Showroom e uma promoção especialíssima. Quem fechar negócio aqui na Selmar até o dia 21 de dezembro tem quanto? Tem desconto de 20%, que é um desconto à vista, com parcelamento em 10 vezes. Ou então pode começar a pagar 90 dias. Gente, vem para Selmar aqui na Pedro Ivo. 732-3019-7888. Selmar, sua casa merece. 732-3019-7888.